Olá, eu te trouxe hoje aqui no edifício Vila de Mare, da construtora RV. Eu quero te apresentar esse apartamento mobiliado equipado e decorado. Está em uso para uma família que aproveita os finais de semana aqui em Balneário Cambonil. E tem intenção de vender. Vou te trazer para essa visita para conhecer um imóvel com mais de 130 metros quadrados de área privativa. Três suítes, um living completamente aberto com a cozinha integrada, inclusive. Três vagas de garagem, vista mar da Barra Sul. O interessante é que está entre a Avenida Brasil, 3ª Avenida e com saída fácil para a BR. E ainda, se atravessar a rua, você entra no Passeio São Miguel, o endereço mais charmoso de Balneário Cambonil. Eu quero que você me acompanhe agora nessa visita e conheça melhor esse imóvel. Vamos lá? Começando a visita aqui pela sala. Living integrado, então tem um ambiente aqui para sala de jantar. A mesa com oito lugares, quer dizer, um espaço bem bacana. A cozinha aqui em conceito aberto. Uma janela bem ventilada, bem iluminada também. Essa bancada aqui podia ser aproveitada também para fazer uma refeição rápida. A sala de estar, sofá grande, com chese, cristaleira, quer dizer, muito espaço, inclusive, se quiser reconfigurar esse ambiente aqui. Temos aqui vista mar. Barra Sul, barra Sul. Não existe edifício colado. Aqui tem área de lazer do Cali de Volpi. Aqui embaixo é o Passeio São Miguel, quer dizer, atravessar a rua, você está nos endereços mais charmosos de Balneário Cambonil. Muito prático isso. Aqui uma área de serviço também com janela, fica bem iluminada, bem arejada. Eu ainda tenho um lavabo aqui na sala. E aí a área íntima bem separada com essa porta. Aproveitamento de espaço é fantástico, porque eu tenho um corredor super pequenininho aqui, quer dizer, não foi desperdiçado ambiente em algum. E ainda um armário para rouparia. Primeiro quarto. Vamos lá. Hoje colocado aqui um beliche. Com porta perfeitamente, cama de casal, duas de solteiro. A mesma posição da sala, então eu tenho vista-mar da Barra Sul. Banheiro. Janelas para a rua. Aquecimento a gás. A segunda suíte aqui. Já na entrada o banheiro. Essa sim colocada uma cama de casal. Armários até o teto. Vista para BR e para o verde. E finalmente a terceira suíte. A master. Tem um armário de fora a fora. Ambiente bacana aqui de quarto. Também vista da janela em direção a Barra Sul. E aqui o banheiro. Eu sou o Damian, corretor avaliador e especialista em alto padrão. Quero te deixar bem à vontade com os meus contatos para me acionar caso tenha interesse neste imóvel ou em algum outro do mesmo padrão. Terei o maior prazer em te atender. Até a próxima. Até a próxima. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma